voltou, voltou, os lutinhos por enquanto voltou, o que que eu fiz? nada, esperei aí o servidor resolver a vida vamos ver, cara tem money gold ali também, dá pra usar o mesmo time só que ele tem hypnus ali, o hypnus quebra as pernas, quebra as pernas esse time tá muito vulnerável a hypnus também, então vou esse primeiro time aqui mesmo, a sua quando você perde e depois quer melhorar o resultado, como que chama? rendenção, rendenção, a sua rendenção eu nem sei se eu upei a skin do Ogseus e do Thanatos falando nisso meu tá 1455 o André, meu money gold é, ele veio de hypnus, aí pelo menos tem o Thanatos que aí o Thanatos ele vai dar muito contra-ataque no hypnus aí a gente vai desativar o Cosmo ali do Alone e vamos dar um hit kill aí em todo mundo, vocês vão ver cadê os tesouros do santuário guardadinho aí Alex? para você upar, aí a terceira skill o xion vai incomodar é uma problémã que ele ataca xion também né, xion vai incomodar xion incomoda demais foi graças ao xion praticamente a gente perdeu a luta passada foi graças ao xion Tô pensando se eu coloco no Alône, acho que vou colocar no Alône. Já buffamos aqui. Beleza, eu vou dar o ataque em área primeiro. Aí depois o Tarnato dele dá o ataque em resposta, só que eu preciso de dois ataques em área pra anular o cosmo aqui do Alône, né? Porque agora ele vai reativar o cosmo dele. Então, é, é, mais ou menos, mais ou menos desde que tá indo. Teve uns 4 desconects e agora voltou. Ele tá dessa vibe. Ah, sério? Que vai ficar minha Júnior ali, ó? Toda vulnerável? Tô vendo, meu Money Gold joga primeiro, né? Ó, tem um ataque do Money Gold. Ah, deixa eu ver. É isso mesmo, acho que vai dar certo agora, vamos ver. Tem que dar mais um ataque em área ali do Tarnatão. Ó, deixa eu ativar aqui. Ativar mais umas bolhas ali. Vamos tirar esse carca aqui, ó. E agora, ó, ah, não sei se o meu deu ataque em arma, mas vamos lá. Ah, não foi dessa vez? Vamos lá, elimine esse Alône. Pô, não eliminou Alône, cara. Que jogo ladrão, que jogo ladrão, cara. Deixa eu esconder aqui o Oneiros. Pro Money Gold não causar dano. Mas ele vai causar dano, de qualquer forma. Mas aí eu vou reviver. É, ele não tem energia para o Money Gold. Vamos ver, ele pode tentar eliminar ali a Saori, né? Não conseguiu. Parabéns pra você. Ah, deixa eu pensar. Vai no Money Gold mesmo. Quer dizer, vai na Atena, né, às vezes. É, aí deu Zika, né? Ah, já deu uma Zika. Eu não lembro o que que o Modoku fez. Ele buffou o Money Gold? Nem lembro o que que ele fez. Ah, ok. Ainda dá pra eu... Destruir aqui. O meu Money Gold, como é mais rápido, vai atacar primeiro. Beleza, desativei o Cosmo. Agora eu estouro também. Tá bom, vou colocar aqui no Money Gold de novo. O buff nele. Ah, isso tinha um, cara. Isso tinha um insuportável, cara. Ah, virou pó, né, cara? Só não enche a barrinha toda, né, o Tarap. Me ajuda aí. Encheu a barrinha toda. O Tarap lá deu. Ah, mas vai embora. Pronto. Então, é isso aí, ó. Estratégia do buff do Money Gold. Doku, sempre jogado depois do Money Gold. No final da rodada, ele dá um ataque, né, buffado, passivamente. E depois o ataque ativamente, também buffado, né? Ele vai ter dois ataques aí, buffado. Então, o meu Money Gold aí, top, 58%. Quem que ele baniu desse time meu aqui? Ah, baniu o Saori. Então, eu posso usar essa build de Hypnos aqui também. Aqui o Doku, ele pode buffar. Pactapuri, Hypnos, Tarnatus, Money Gold. Ele pode buffar aí, geral. Tem que se achar conveniente. O mais excessivo, José Roberto. Sei lá, um 1-3-5, acho que hoje seria uma coisa pra deixar ele jogar razoável. Aí você vai ao pano, a terceira skill dele até chegar na nível 5. Aí você vai ao pano até deixar um 1-5-5. Ele só não vai ter praticamente a imortalidade. Agora eu não sei se eu vou fazer isso certo, né? Porque, tipo assim, se eu desacelerar o Hypnos do cara... É o que aconteceu. Ah, que inferno. Ah, enfim, agora deu tudo errado. Agora eu não tinha reparado se o Hypnos dele tava jogando na minha frente ou não. Então vai ficar os dois sem jogar de Hypnos também. Então, Eduardo, eu tento fazer isso nos outros canais que eu tenho, né? Aí, aos pouquinhos, eu tento jogar algum outro jogo e tal. Mas... Tem um certo trabalhinho que é chato de fazer, né? De pesquisar. Tem que pegar algum jogo que vai ser lançado bem hypado. Por enquanto, ainda não vi nenhum jogo, assim, celular bem hypado. Pra tentar trazer conteúdo. Aqui o lance do... Do buff do Doku com o Sark Sapuri. É que... O dano bufado do Sark Sapuri vai refletir também. Ó, do Bung Gold vai refletir com o Sark Sapuri. Isso aí é muito AP. Ele poderia ter anulado o dano do meu Money Gold, mas eu não sei o que ele fez. Olha esse dano que o Hypno sofreu, cara. Que isso, cara. Mais um. Ó, vamos ver. Geral ali com três esferas, eu só preciso que o Tarnathus dê mais algum ataque pra desativar o Cosmo do Alôme. Não, é, não fez, imbecil. É, agora zicou. Esse aluno vai me dar uma kill, né? Parabéns pro Tarnathus não ter contribuído aí pra sobrevivência. É, ele não precisava ir na June. Mas, enfim. Deixa eu ver quem que eu posso bufar aqui. Eu acho que ele vai dar o zero dano no Money Gold. Ó, então vamos... Quer dizer... Às vezes eu não tava esperando que isso acontecesse, né? Nossa, o Money Gold tankou, cara. Money Gold é muito top. E aí, a demônio da Atena joga depois. Ah, vai ficar nisso agora. Eu sem o meu esconder. Ah, Jô, que você consegue ser tão ladrão. Você consegue ser tão ladrão, Jô, que você não tem noção dessa coisa insuportável do Alôme com a Atena. Agora ele tá confuso. Ele podia ir no Doku de novo. Você é tão delícia ele ir no Doku. Não, mas ele vai certo, né? Que o jogo é ladrão. O jogo é ladrão. Nossa, ainda é demônio e joga duas vezes. Ah, eliminou, eliminou. O importante é que eliminou. O importante é que no final todos são felizes com o Saki Sapuro. É isso, galera. É isso. Isso que é o importante. O importante é que no final todos são felizes com o Saki Sapuro.